Olá, a Universidade Federal de Mato Grosso vai realizar um leilão público de veículos inservíveis e de bens móveis. O leilão para receber os lances é público, híbrido, presencial e online simultaneamente, pela internet. Na participação de forma online, os licitantes interessados deverão se habilitar no portal www.balbinoleilões.com.br para ter o cadastro aprovado antecipadamente até 48 horas antes da data do leilão. O leilão vai ser realizado no dia 6 de setembro, sexta-feira, a partir das 10 horas da manhã, horário de Cuiabá, na UFMT, Campos de Cuiabá, no pátio da Superintendência de Infraestrutura, a CINFRA. No site da UFMT, você encontra uma notícia que traz mais informações e também te dá acesso ao edital do leilão. Até mais!